A historinha dessa muda aqui foi o seguinte, eu peguei ela quase do tamanho que tá aqui, mas baixinha, né? Aliás, é assim, desse tamanhinho. Posso falar com o pessoal? Posso. Quer falar oi pra eles? Oi, pessoal! Tô aqui gravando, oi, né? Tô gravando e ela sacudindo e batendo as minhas costas. Posso agora falar com eles? Tá. Então, deixa, eu vou falar. Então, encontrei essa mudinha aqui, ela tava a metade desse tamanho. Eu vou botar a foto aqui pra vocês verem. Então, só que ela não teve muito desenvolvimento, três meses. Eu botei nesse potinho, mas eu tô percebendo que ela tá começando a levantar novos brotinhos, tá vendo? Ela nasceu uma folha, muito devagar pra três meses, mas mesmo assim, olha. Só que ela tá, tipo, pedindo, pelo amor de Deus, uma terrinha a mais, que tá bem pouquinho, tanto de terra. Então, eu vou transplantar ela pra um vaso não tão grande, esse vaso aqui, que é um pouco maior. Aí, eu vou ver novamente o desenvolvimento aqui. Por quê? Eu não sei que tipo de samambaia é essa. A impressão que dá é que samambaia é tipo costela de Adão, Amazonas, Amazonas, né? Mas, eu não sei, eu acho muito pequenas as folhas pro Amazonas, mas o desenho dela parece. Então, eu não falei como que eu achei. Acho que eu não falei não. Não vou voltar agora o meu vídeo. Já vou falar de novo se eu não falei. Eu fui limpar um muro aqui na casa da frente, numa kitnet que a gente alugou, e eu fui limpar o muro. E o muro tinha esses limos, né? Essas coisas embolodadinhas, meio verdes. E essa plantinha tava lá grudada no muro, só naqueles limosinhos. Eu falei, ah, não vou perder essa muda, eu vou tirar. Cortei aquele limo, trouxe pra cá e fiz aqui. E agora ela tá desenvolvendo, eu tô gostando e eu quero que ela vá pra frente pra eu ver até que tamanho vai ficar. Eu tirei foto dela no Google, né, que faz pesquisa. Eu vi algumas folhagens assim, mas não tinha o nome. Uma só tava escrito samambaia. E depois outros sites eram em inglês. Então, como eu não parei especificamente pra ele, que você vai cair dentro, especificamente pra procurar, eu ainda não sei realmente qual é. Vamos ver quando ela crescer. Então, eu só vou botar ela aqui, né, nesse vaso. Vou ver o desenvolvimento dela. Mas ela não sobe aí. Tem gente que tá querendo um bom tom, né? Vem aqui, fica aqui, ó. Você quer ver o pessoal? Fica aqui. Que às vezes vão te ver, né? Nós vamos soltar aqui, né? Apertar o vasinho pra soltar. Aqui eu só botei o paninho embaixo, né? Pode ser um TNT. No caso, eu botei esse tipo de tecido de limpeza, quando tá velhinho, né? Ó, esse aqui já tá furando, tipo... É verdade, vó. Que, filha? É verdade. Agora nós vamos virar. Esse aqui é o outro paninho que tinha aqui, né? Vou tirar. Tentando preservar ao máximo a raiz. Ó, tá até grudada a raiz nela, ó. A raiz começou a grudar. E agora eu vou botar aqui, ó. Tá vendo? Vamos botar aqui, com cuidado, pra evitar mexer a raiz. Deixa o cachorrinho ali também tá. Tem uma mudinha, né? Então a gente... Nossa. Vamos agora só encher mais terra. Você tá prevendo, Manu, como é que planta? Uhum. Tá bom. Você não gosta de planta? Gosta? Gosto. Mesmo? Uhum. Pensei que não gostasse. Olha, com o tempo eu vou... Se ela for pra frente, eu vou gravar outro vídeo daqui, talvez no meio e pouco, pra ver se ela foi bem pra frente, se eu vou ter essa alegria, que ela parece bem sensível, né? Não sei, ela é muito molinha, o cabinho dela é fininho. Então, eu não sei. Porque tem muitas coisas parecidas, né? Que às vezes você pensa que é uma, que nem essa aqui, no caso, parece uma... a samambaia amazonas, acho que é da amazonas, sei lá. Mas, às vezes, não é. Então, tá aqui, gente. Plantei, replantei. Menina, onde você vai com essa tesoura? O que você quer fazer? Ó, o pessoal tá pensando na pontinha. O que você quer ensinar aí? Nada. Então, vou marcar hoje a data, né? Vou ver quanto tempo que ela vai ficar e se ela vai pra frente. Se, infelizmente, ela não continuar bem, nem gravo. Tchau. 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 Tchau.